Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O presidente Petraglia é quem vai decidir, grande possibilidade, Atlético pode ter mudança após queda na Libertadores. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Furacão recebeu o Bolívar, na Arena da Baixada, após perder por 3 a 1 na primeira partida, e venceu por 2 a 0 nos 90 minutos. No entanto, a equipe perdeu por 5 a 4 nas cobranças de penalidades e se despediu do torneio, com a eliminação inesperada. O Furacão precisará reajustar o foco na temporada de 2023, o time fica obrigado a apostar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Furacão está no sétimo lugar com 27 pontos, dois atrás do Grêmio, que fecha o G6 e 16 distante do líder Botafogo, depois de 5 temporadas consecutivas disputando, pelo menos, uma final de Copa, seja Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana. O clube irá passar em branco em 2023, contudo, de acordo com informações da reportagem da rádio Banda B, Wesley Carvalho tem a situação avaliada pela diretoria, mesmo afastado do cargo no momento. O presidente Mário Celso. Petralha será o responsável por bater o martelo, a possibilidade de mudança é grande nos bastidores, a avaliação é que 2024 já começou e um treinador que prepare o Atlético para o futuro pode ser contratado, nesta temporada. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.